Oi, então vamos aprender a fazer uma orelhinha diferente? Na verdade é assim, eu descobri por acaso e eu vim trazer essa ideia aqui para vocês. É uma orelhinha normal, né? Mas na hora de colocar a gente dá uma dobradinha diferente e ela tem um visual completamente inusitado. Olha que orelhinha fofa, perfeito. Na verdade é uma orelhinha normal como essa que está aqui, só que quando eu fui colocar nessa bebê, eu dei uma dobradinha e fez toda a diferença. Então eu vim trazer aqui para vocês essa novidade para que vocês possam também utilizar essa forma de orelhinha até nas outras bonequinhas que vocês estejam fazendo, tá? A orelhinha, essa é a orelhinha do bebê Denguinho mesmo, tá? A gente começa ela simples com a mesma agulha 175 e a linha Anne e aí a gente vai fazer um anel mágico com seis pontos, ok? Mas a gente não vai fechar o anel mágico, tá bom? Então vamos colocar seis pontos dentro de um anel mágico, é a orelha do bebê Denguinho, mas você pode fazer adaptações para outros bebês. Agora você vai virar o seu anel mágico sem fechar uma correntinha e vai fazer dois pontos e um aumento. Vai repetir isso por duas vezes, né? Mais uma vez, dois pontos e um aumento. E aí ele vai ficar assim, né? Parecendo um lequezinho, deixa eu cortar aqui. E aí agora sim a gente vai fechar o anel e ele já vira uma orelhinha. Essa orelhinha aqui é a orelhinha que eu normalmente uso nos meus amigurumis, como essa aqui. Eu venho e prendo ela aqui, ok? Só que aí agora me ocorreu uma forma bem simples de dar aquela dobradinha na pontinha da orelha. Sabe aquela dobradinha? Então eu venho aqui com a minha agulha. Tô usando aqui uma agulha de tapeceiro, que essa aqui não tem pontinha, né? Eu venho aqui com a minha agulha e esta pontinha aqui eu vou trazer para o meio da minha orelha. Aqui para o meio. Somente isso. Somente isso. Vou dar uma puxadinha, tá? Ó. E a orelhinha, ela já fica completamente diferente. Eu vou prender essa orelhinha assim, nas bonequinhas. Aqui dentro, é claro que eu vou botar um blush, alguma coisa para dar um destaque aqui nessa curvinha. E ela já fica com outro ar. Vejam que no bebê denguinho, a orelha, ela dá um total diferencial. E é essa orelhinha simples. Somente com essa partezinha dobradinha aqui, tá? Só essa dobrinha que já dá esse diferencial. Depois passar um blush aqui dentro e ela já tem todo esse formatinho diferente aqui. Tá bom? Olha que fofura. Espero que vocês tenham gostado dessa nova dica da orelhinha do nosso bebê denguinho. Tá bom? Lembrando que o PDF está à venda. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.